Ofe, together! Dá oi lá! Dona Elvira, nossa nova integrante da família, lindíssima! A CIDADE NO BRASIL Nunca vi a pista, foi uma chave que eu fiz, desde novembro do ano passado procurando essa moto, depois eu vou contar para vocês como que foi essa passagem, eu cadastrei mais de 50 contatos no meu outro celular, foi uma aventura, eu já tenho andado com ela, já fiz algumas coisas que eu achei que era interessante fazer, para o meu gosto e para a minha tocada. E para aí filho, só esse vídeo ficou com meia hora, eu já falei quase tudo, mas falando não paro mais, quem me conhece sabe, o joelho, a corridinha hoje já comprometi, é o seguinte, eu quis começar na nostalgia, na garagem, porque a gente não pode esquecer das nossas raízes, de onde viemos, então essa questão do eco, do áudio péssimo, mas a vontade de gravar ser maior é muito importante, então na garagem onde tudo começou com a parede porosa, faz parte. E vocês também fazem parte disso, eu cheguei até onde eu cheguei, tenho meus méritos, mas nunca teria conseguido sozinho, então muito obrigado, por isso eu esperei o melhor momento para falar para vocês, para dizer que a Dona Alvira é nossa, integrante, até deu uma, no vídeo da Sitcom, deu uma pincelada ali, falei, tem uma novidade e tal, mas eu queria a hora certa, é a hora certa, é agora, e é isso aí, então espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, e eu tenho certeza que quem está comigo também vai amar, e agora você decide, filho, o próximo passo dessa novela aqui, quais foram as minhas intuições, espiritualidade, as cartas que eu joguei para achar essa moto que nunca foi para uma pista, ou o que eu já fiz nela? Ah, outra coisa é o seguinte, acabei de receber aqui da 123 Clean Brasil, é uma limpeza de capacete a seco, acho que tem tira-cheiro, enfim, não há bem nem nada, mas ele falou assim ó, lembre de dar a sua opinião, então eu vou dar a minha opinião, obrigado, eu usei o amarelo, o suome aqui, o SR Sport, eu estou aqui na frente porque o tripé está ali atrás e fica mó escroto né velho, então por isso que eu estou aqui tampando ele, então eu usei esse aqui, vamos limpar ele, para ver qual é que é, e aí eu vou postando nos stories, no Instagram, tá bom? Tchugada, filho, é nó, zelvira! Au!